Obrigado. Bom dia a todos. Mais um ATTC começando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Regiane, estou aqui com o PCNP de Arte da Diretoria de Ensino. Gostaria muito de aproveitar agora esses minutinhos que antecedem a reunião da EDE. Esse tempinho que leva até todo mundo se ajeitar, sair lá do centro de mídias e voltar para cá. Para a gente aproveitar esse momento, isso é um momento de apreciação. Ainda não é um momento de sentar, fazer anotação, porque vou ter que trabalhar isso. Não é nada disso. É um momento apenas de apreciação. No intuito da gente valorizar a arte. É apenas um convite à arte e à cultura. E no intuito também de valorizar os artistas, os professores, artistas, que hoje temos muitos aqui na nossa rede. Hoje a gente está em casa, né, Michele, com o pessoal aí de linguagens. Eu gostaria de chamar a professora Michele, lá da escola Fábio, lá de Nazaré, para apresentar uma exposição de arte que ela vem fazendo aí muito especial para todos nós. Queria aproveitar também e agradecer o Davi com as músicas aí, que animam a nossa, começa a nossa manhã mais animada. Obrigada, Davi. E é com você, Michele. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Michele. Eu sou professora de artes da Rede Estadual há 21 anos. Há quatro anos eu leciono na escola Fábio Raquipinola, lá em Nazaré Paulista. E eu vim trazer para vocês uma boa prática de uma atividade muito legal que eu fiz. Antes disso, eu queria agradecer à Regiane pela oportunidade, ao pessoal da ADE pelo espaço, e principalmente ao pessoal da minha escola, aos meus coordenadores, gestores, aos professores, que são super parceiros e me apoiam nas minhas loucuras. Obrigadão, Bruno, Ana, Daniel, e qualquer outro que esteja aí que eu não tenha visto, tá bom? Gratidão profunda. Sem vocês, esse trabalho não teria acontecido. Bom, é o seguinte, gente. Tem uma atividade da apostila do segundo ano do ensino médio, atividade três, que propõe que os alunos trabalhem com curadoria, mediação e divulgação de uma exposição imaginária. Eu acho o imaginário tão longe do concreto, e todo ano, na nossa escola, nós trazemos para o real, para o físico, e a gente faz uma exposição de verdade. Esse ano, devido à pandemia, me veio um insight de fazer uma exposição virtual, e eu sugeri aos alunos que amaram a ideia. Quero deixar bem claro que eu só sou uma idealizadora e incentivadora, e todo o projeto foi elaborado pelos alunos, desde a parte escrita, a construção do site, a criação dos cartazes de divulgação, a curadoria e a mediação. Foi tudo realizado pelos nossos alunos, tá certo? O que eu achei legal é que esse trabalho, ele abrange todas as competências socioemocionais, e também trabalha todas as habilidades previstas na atividade do tema encontro entre arte e público, tá? Como eu não tenho muito tempo, eu vou mostrar por cima para vocês o site, eu já deixei o link dele no chat, quem tiver interesse depois de entrar, olhar com mais calma, porque tem muita coisa, fica à vontade, tá bom? O link já está no site, é no chat, quer dizer. Vamos lá. Só um minuto. Tá aparecendo? Por favor, alguém me dá o feedback? Tá sim. Ok. Bom, esse é o site da nossa exposição, tá o tema emoções na pandemia. Hoje mesmo, né? 26. Regiane, seu áudio está aberto. Bom, o tema é emoções na pandemia, que eu acho que é um tema super atual, e é uma coisa, assim, que mexeu muito com o emocional de todos nós, principalmente com os adolescentes. Então, foi uma maneira deles se expressarem artisticamente sobre as emoções que eles vivenciaram, estão vivenciando, né, no decorrer dessa pandemia maluca. O site é dividido em várias abas, tá? No início, a primeira parte é uma explanação sobre o projeto. Depois, nós temos uma parte, uma página principal com obras de alunos, tanto do segundo ano do ensino médio, quanto alunos do terceiro ano que estavam trabalhando com o tema de arte digital. tem trabalho de professores, tem poesia, cartazes, vídeos, tá certo? Tem muita coisa interessante nessa primeira página. E aí, nós tivemos quatro alunos que mandaram muitas obras. Então, por conta disso, nós fizemos quatro páginas específicas para cada um desses alunos, chamando as páginas de mundo. Bom, então, a gente tem aqui o mundo do Ariel, que é um aluno que faz desenho com caneta esferográfica, extremamente criativo. É um menino um tanto quanto complicado e essa parte artística, assim, eu acho que ajuda muito ele lidar com as emoções dele. Tem aqui, eu não vou mostrar tudo por conta do tempo, depois, quem tiver interesse, como eu disse, entra e tem desenhos incríveis. Nós temos aqui o mundo do Rafael, que é um aluno que trabalha com hiperrealismo em lápis de cor, extremamente talentoso. Aqui, um desenho do Robert Downey Jr., de lápis de cor. Tem vídeos mostrando o processo de criação e tudo mais. Esse daqui é um desenho de um menino chamado Wesley. Ele é lá do Rio Grande do Sul, ele é amigo do Rafael e ele mandou vários desenhos também para compor a nossa amostra. Como eu disse, não fui eu a responsável pela curadoria, então, os alunos buscaram, inclusive com ex-alunos, tem trabalhos de ex-alunos também que mandaram, só para vocês verem o talento do Rafa e do Wesley, são desenhos, trabalhos incríveis, depois, quem quiser, olha com calma. Aqui nós temos o mundo da Ariadne, que é uma aluna do segundo ano também, extremamente talentosa, mandou vários desenhos bonitos também para a nossa amostra. E, por último, nós temos o mundo do Davidson, que é um aluno que trabalha com história em quadrinhos e cria personagens, ele já faz arte digital, ele tem uma mesa digital, por isso, essa característica diferenciada. Essa historinha ele fez exatamente para a nossa exposição. Ele mostra o processo de criação e vários, vários trabalhos dele, tanto em mesa digital quanto no lápis. Toda uma evolução, desenhos mais antigos e tudo mais. Depois a gente tem uma aba que são algumas entrevistas, né, dada por alunos que participaram e professores, parceiros e tudo mais. E, por fim, nós temos uma página de agradecimento aos professores e alunos que fizeram parceria com a gente para a realização desse projeto, certo? Quem tiver interesse, como eu falei, entra, porque tem muita coisa bonita, tem muita coisa interessante mesmo nessa exposição. Eu queria dizer para vocês que essa exposição, que era para ser um simples trabalho de escola, teve uma abrangência enorme até sexta-feira, se eu não me engano, acho que na sexta que a Mari viu pela última vez, nós tínhamos tido 1.930 acessos, eu espero que tenha crescido de ontem para hoje, né, já que eu mostrei aqui já na TPC de ontem. A nossa proposta inicial era de mil acessos, a gente já atingiu quase 2 mil e eu espero que com a ajuda de vocês a gente consiga. Nós também alcançamos quatro países, o Brasil, logicamente, mas Estados Unidos, Japão e Austrália. Uma outra consequência legal também é que quando o Rafael mostrou os trabalhos dele, ele teve muitos acessos pelo Instagram, aumentou muito o número de seguidores dele e ele começou a vender os trabalhos, tá? Logo de cara, ele já vendeu três desenhos, foi contratado por um empresário paulista para fazer desenhos para toda a diretoria da empresa do cara, teve uma encomenda de uma outra moça também, então, assim, essa atividade acabou inserindo o Rafael já no mundo do trabalho. Então, o que era para ser uma atividade relativamente simples, na verdade, imaginária, né, ganhou proporções internacionais e alcançou até a parte profissional para um aluno, tá? Eu trouxe esse trabalho para vocês como uma sugestão, né, uma boa prática para que vocês possam usar esse formato dentro das escolas, da maneira que vocês quiserem, não precisa ser só na linguagem da arte, tá certo? Na linguagem que vocês quiserem, e para deixar para vocês um convite, eu tenho esse projeto desde o ano passado, esse ano eu vou colocar em prática, de fazer um sarau virtual, com esse mesmo formato, eu vou fazer ele dentro da minha escola, junto com outros professores, e queria convidar outras escolas a participarem, deixando bem claro que não é uma obrigatoriedade, é só para quem tiver realmente interesse, tá certo? Fazer um sarau a nível de diretoria de ensino com várias escolas, a gente cria uma aba para cada escola, e se esse trabalho de uma única escola atingiu quase duas mil visualizações, imagina se a gente conseguir juntar várias escolas, eu acredito que a gente vai ter uma abrangência enorme, tá certo? Então era isso, eu queria só mostrar para vocês o trabalho das minhas crianças, que eu estou muito orgulhosa, e deixar esse convite para vocês, se alguém tiver interesse, o meu número de telefone já está no chat, tá bom? E para quem quiser olhar com calma também, o link da exposição está no chat. Regiane, pessoal da DE, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço para mostrar o trabalho dos meus alunos. Gratidão. Obrigada a você, Michele, é um lindo trabalho, e a sua vontade também é a minha, quem sabe a gente consegue até o final do ano fazer uma formação, convidar mais colegas para participar desse sarau, tenho certeza que vai ser lindo. E algo, gente, que já está todo estruturado, né? Que ela já tem até o plano aqui comigo, então seria o trabalho de vocês, no caso, seria a curadoria na escola, né? Procurar esses alunos aí, artistas, que com certeza toda escola tem um. Lá no Constantino, eu sei que tem uma menina que desenha muito bem lá, eu acho que dá para entrar também nisso. E, que beleza, pessoal, a gente já está aceitando a proposta, legal. E vamos colocar a mão na massa, né? A gente faz um drive, a gente coloca lá os trabalhos, acho que vai ser algo muito especial para ser compartilhado, né? Muito obrigado, Michele, ficaria aqui, acho que meia hora falando do seu trabalho, da importância dele, tudo que ele traz, né? Por detrás disso. Mas a gente tem uma formação agora que eu peço para que vocês recebam com muito carinho que ela foi feita muito especial por vocês, que vocês possam se abrir para essa formação, né? A gente não fala para os alunos sugar os professores, né? Tirar proveito dos professores quando estão lá em sala de aula. Mesma coisa, vocês aproveitem esse momento aqui de formação e vejam o que vocês conseguem pegar dessa formação para levar aí para o dia a dia de vocês. Pode passar a pauta, por favor? Então, a pauta de hoje, vamos tratar das metodologias ativas e o ensino híbrido. Guia ensino híbrido, planejamento de atividades sequenciadas para momentos presenciais e remotos, as metodologias ativas presentes no currículo paulista em cada componente curricular. Próximo, por favor. Vamos começar, então, com uma reflexão. O sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Michelle Obama. Não tem como comentar agora sobre a frase da Michelle Obama sem comentar agora sobre o trabalho da nossa Michelle. Eu acho que essa frase elucida o nosso trabalho de hoje. Vou fazer um breve comentário sobre ela e fico imaginando, por exemplo, o sucesso que a professora Michelle teve com esse projeto dela. Tenho certeza que se ela pudesse ganhar algum dinheiro ali com esse site e tal, seria maravilhoso. Ela não ficaria triste. Pelo contrário, não vamos dizer que dinheiro é ruim, não é nada disso. Mas imagina a felicidade que ela alcançou quando viu o projeto dela, que chegou aí e transformou a vida dessas crianças positivamente. E isso, como um certo comercial fala, não tem preço, tem coisa na vida que não tem preço. E isso é algo que está no nosso alcance, de todos nós, professores, fazer a diferença na vida de outras crianças e adolescentes. Então, depois dessa reflexão, passo a palavra para a Sibeli. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma manhã, né? Essa manhã ensolarada de fim de maio, que é um mês tão gostoso, tão bonito, né? Que todas as nossas boas vibrações vocês sintam, sintam-se acolhidos. quem chegou agora, né? Que acabou o CMSP um pouquinho depois, não tem problema. Nós tivemos uma exposiçãozinha, na verdade, uma exposição zaça, né? A exposiçãozinha pelo tempo pequeno que tivemos, mas para acolhê-los e para também mostrar o trabalho dos nossos alunos, que nós temos alunos talentosíssimos na nossa rede e trabalho maravilhoso da professora Michelle. Mais uma vez, muito obrigada. eu estou sendo redundante, mas nunca é demais agradecer, né? Bom, nós vamos começar, então, hoje, o nosso acolhimento com o seguinte título, na verdade, com o seguinte questionamento. Como ter um trabalho com mais significado? Né? E aí, pessoal, dentro disso, dentro dessa pergunta, nós vamos também começar com uma outra pergunta. perguntas em cima de perguntas. O que é ter realização? Né? Para vocês, o que é ter realização? Né? Para muita gente é ter bens materiais, para outros é estar bem com a família, para outros é estar bem profissionalmente, para outros, nenhum nem outro é estar em harmonia consigo mesmo. Então, para vocês, o que vocês têm aí de realização? Vocês estão realizados? Né? Às vezes a gente não para para se perguntar tudo isso. E a gente está lançando essa pergunta aí para vocês. Nós vamos dar um tempinho para vocês interagirem conosco, tá? Interajam, por favor, deem as contribuições de vocês. A gente gosta dessas contribuições, a gente queria até ter mais tempo para poder compartilhá-las, né? Mas a gente está esperando aí vocês nas interações no chat, ok? Nós vamos dar um tempinho, fiquem à vontade. Tchau! 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 Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe Mas é só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Não sabe Que a gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Muita gente escutou Meu amigo vai te logo Vinha ensinar meu povo Que o amor é importante Em dizer tudo e tudo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Outro dia um cabeludo falou, não importam os motivos da guerra, a paz ainda mais importante Essa frase vive nos cabelos encaracolados das ricas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor Voltamos pessoal com as contribuições, né? Eu acho que já tivemos algumas, eu acho que a Josi está no nosso chat do MIT, nossa parceira Se ela quiser ler algumas contribuições, nós vamos ficar muito felizes Tudo bem aí, Josi? Tudo bem, Sibeli, bom dia, bom dia a todos, bom dia a colegas Tivemos sim várias participações aqui pelo chat, então eu vou lê-los agora por ordem A Rê, eu acho que continua com o microfone aberto Vamos lá, a Michele, Michele Winkowski Ela diz o seguinte, que se sente realizada ao tocar positivamente a vida de outras pessoas Isso é realização para a Michele A Karen diz que ao final do dia, quando ela está em paz com a consciência Quando sabe que deu o melhor dela naquilo que realizou Isso também é realização, dentre outras coisas Já a Lela diz que realização é conseguir atingir os objetivos propostos A Ana Lúcia diz que depende da época da vida Hoje, para ela, realização é ter uma vida descomplicada e sem ansiedade A Tatiana, Tatiana Feliz, olha Diz o seguinte, vontade de realizar algo durante a sua trajetória Isso é realização Vera Lúcia de Andrade diz que realização é, depois de muita luta para formar os alunos Vê-los bem, num bom caminho e felizes Nossa, realização assim, prêmio da vida de um professor, né? A Zoraida diz que realização é conseguir concretizar planos e sonhos em todos os segmentos da vida Rosana de Souza Realização é fazer coisas que dão prazer, estabilidade, paz de espírito, segurança financeira também A Rosilene Iara, realizações é ver a evolução dos alunos em todo o contexto escolar Sheila Miguel, acho que nesse momento realização é ter saúde Josilene, é ter a certeza que se fez tudo o que tinha para ser feito da melhor forma possível Andrea, desculpa, Andrea diz que saúde e estar em paz Isso é realização para ela Rosilene também confirma a palavra saúde, né? Ana Carolina, conseguir atingir os objetivos e planos programados Kelly de Souza Nascimento Quando você é referência de algo que faz, seja na vida profissional ou social Ana Cláudia Pavan, satisfação nos diversos âmbitos E a Julene nos diz que realização é conseguir atingir os nossos objetivos A Roberta Fabiana, satisfação com os resultados, sentimentos de dever cumprido E para a Regiane, realização é o cumprimento e alcance de objetivos Para a Ivone e Valinhos, realização é se sentir útil e contribuir com atos de amor para a contóxima E ver seus planos sendo construídos dentro do possível E a Sibeli, sua charada, diz que realização é paz interior A Regiane, coloca aqui novamente, né? Acrescenta, né, Regiane? Que é uma melhor remuneração para atingir os objetivos Pois é, quem não, né? Todos nós E a Valéria diz que alcançar os objetivos com sucesso Então a Valéria encerra aqui a nossa participação aqui no chat Não tem mais nenhuma participação E é isso, pessoal, muito obrigada, viu? Por vocês participarem Você vê quantas respostas e quão diversas, né? Do que cada um considera como realização Bom dia! Exatamente, Josi, quanta coisa aí Muito obrigada, pessoal Eu vou passar para a Rê Para a Regiane, nossa parceira também Para ver se tem alguma contribuição no YouTube Que ela gostaria de dividir conosco Obrigada, desculpa Eu fico emocionada com o microfone, pessoal Vamos lá, eu vou ler só algumas do YouTube Porque foram várias contribuições, tá? Vou ler da Maria de Lourdes Que ela disse Saber quais são as suas dificuldades e como superá-las Conhecer suas habilidades e como aperfeiçoá-las Vamos lá Vou ler da Nilcelia Ver o reconhecimento tanto dos colegas de trabalho Quanto dos alunos E ter contribuição de todos envolvidos Minha amiga Evelyn Beijo para você Eu me sinto realizada demais Pois amo minha área da inclusão E sempre busco cada vez mais Para ver o progresso e me sentir realizada Não posso ficar na mesmice da minha área Isso aí, Evelyn A gente vai falar muito disso hoje Maria das Graças Realização é sentir-se bem com o que faz Isso aí Aceitar a si mesmo Mas buscar a cada dia ser nova versão de si mesmo Isso aí Pedro Antônio Suprir as necessidades básicas Material, intelectual e espiritual A partir do meu próprio esforço E com a interação com a sociedade Isso aí Tem vários aqui Tem vários aqui, pessoal Mas acho que já é o suficiente Obrigada Muito obrigada Pessoal do YouTube Muitíssimo obrigada Pessoal do chat do Meet também Muitíssimo obrigada E dentro de todas essas contribuições maravilhosas que nós tivemos A gente vai continuar o nosso acolhimento Então, pessoal Então, pessoal Dentro de toda a reflexão que vocês fizeram do que é realização Nós temos aí a definição do nosso, né, nosso professor, que é tão admirado Eu, pelo menos, o admiro bastante Mário Sérgio Cortella Ele nos traz uma dupla definição E que, aliás, são definições muito oportunas Acerca do termo realização A primeira que ele traz é do latim Que entendemos realização como tornar real Ou seja, compreender nossa existência a partir do que fazemos Da marca que deixamos o mundo E a outra definição que ele traz é do inglês, do verbo realize Temos uma interpretação do realize Relacionada à consciência Ao dar-se conta de algo E, realmente, né O realize, inclusive A gente pode traduzir como perceber É a gente ter o start A gente se perceber realmente no mundo, né E hoje em dia, pessoal Nós vivemos em tempos Que exigem de nós Um entendimento cada vez maior Do porquê fazemos as escolhas Que fazemos É normal, por exemplo A gente não se contentar Apenas com o retorno material Que esse trabalho nos proporciona Que, aliás, é muito importante A gente sabe disso, né Que amor só não paga como, né Mas, muitas vezes, a gente sente também Que, mesmo trabalhando muito A gente sente o nosso corpo cansado Fadigado E, muitas vezes, diante de uma enfermidade E, nesse momento Dessas atribulações todas A gente se questiona O que a gente está trabalhando tanto? Será que vale realmente a pena Eu estar me matando dessa forma? O nosso trabalho deve, sim Trazer o retorno financeiro Que a gente sabe muito bem Mas precisa ser muito mais do que isso, pessoal É necessário nos trazer a realização Sabe aquela coisa de deixar a gente pleno? De perceber que, realmente, eu estou fazendo a diferença? E é isso Sobretudo, uma vida com mais propósito Aquilo que a gente busca Para alcançar uma satisfação como ser humano Ou seja, a gente quer, realmente Que a gente precisa estar amplamente conectado Com os nossos valores E com a possibilidade de reconhecimento Que o nosso ambiente de trabalho corporativo Ou também nas nossas relações pessoais Tá? Bom, e dentro dessa reflexão Desse momento reflexivo em que estamos A gente vai entrar aí na era da consciência A era que temos que criar a consciência Do autoconhecimento E nesse contexto, né Desse autoconhecimento Que a gente tem que ter Que a gente tem que se perceber, né Nos deparamos com o mercado de trabalho Que exige dos nossos profissionais hoje Não só os conhecimentos técnicos e habilidades Exige, sobretudo, inteligência emocional Uma vez, né, pessoal Que temos hoje em nossa rede O trabalho com as habilidades socioemocionais Que estão estritamente articuladas aos conteúdos Que expressam em nossos docentes Criatividade Empatia, capacidade de dar sentido E significado ao aprendizado Tornando esse aprendizado extremamente efetivo E significativo Esta, esse lance todo de criar consciência Se autoconhecer, se autoconhecer e realmente fazer significado É a tônica dos nossos dias Não só na esfera do trabalho Mas também na nossa vida pessoal Nietzsche dizia que aqueles que sabem O porquê da sua existência Podem suportar qualquer como para realizá-lo Frase profunda, né E partindo dessa premissa Um psiquiatra, o Vitor Franco Em sua obra Em Busca de Sentido Nos serve de referência sobre os propósitos de vida Nesse livro, ele trata de questões dele Questões pessoais E o que mais fascina É que ele mesmo é um exemplo disso tudo Pois ele conseguiu suportar todas as dores Dos campos de concentração nazista Porque tinha uma intenção maior A intenção dele era ajudar outras pessoas Naquele momento E depois daquele momento Mas ele não sabia que tinha esse propósito Até estar ali Porque muitas vezes a gente é colocado Em uma situação difícil Mas a gente não entende o porquê E a gente só vai entender o depois O que realmente importa Ele dizia Não é o que nós esperamos da vida Mas antes o que ela espera de nós E é nessa temática Que eu vou continuar Mas agora quem vai seguir Quem vai dar prosseguimento Vai ser a nossa parceira Fernanda Duarte Faço a palavra, pessoal Obrigada, Sibeli Obrigada aos parceiros Regiane E a todos pela participação É um prazer estar com vocês mais uma vez Nessa formação da área de linguagens E dando continuidade, então A fala da Sibeli Foi falado bastante Da realização Então o experimentar Muitas vezes precisamos apenas experimentar Fazer sem saber Se aquilo fará sentido Abrir espaço para o desconhecido agir Isso sim pode nos indicar O caminho da realização Então quem nunca se deparou Às vezes por uma nova situação Um emprego novo Um cargo novo E o experimentar Faz com que a gente Chegue a essa realização Às vezes Nós fazemos que Essa situação se torne Algo muito importante Para que a gente tenha Essa realização A chave da nossa felicidade E a vida Ela é feita de planos De objetivos E nessa situação Ela nos mostra Que nem sempre Nós precisamos saber O que a gente Nos espera Para poder fazer Buscar e trazer Pode passar Bom, e nisso Se torna um círculo virtuoso Uma atividade que permite Um auto-reconhecimento É fonte de motivação Então quando nós Temos, fazemos, realizamos Uma atividade Que nos traz Que nos permite Um auto-reconhecimento Isso ele nos dá motivação Para uma busca Por uma excelência Para fazer um trabalho melhor Para que a gente possa Ser motivados A querer fazer melhor A ter essa motivação E aí ter uma realização Eu vou falar rápido, gente Porque a gente está Com o tempo bem curto Ainda nós temos A Gabi e a Thais Que vai falar um pouquinho Com a gente Talentos e paixões Uma forma simples De exercitar esse ato É passar a identificar E reconhecer As boas coisas da vida Começando, sobretudo Pelos pequenos prazeres Por trás deles Podem estar escondidos Possíveis talentos e paixões Ainda continuando Nessa parte de realização A gente exercitar esse ato Identificar Em coisas simples Em coisas Reconhecer boas coisas Da vida em coisas simples E aí chegar até o prazer E quando a gente tem Essa realização A gente acaba Fazendo Com amor A gente descobre Um talento E a gente tem Essa paixão Pelo que a gente faz Pode passar E o piloto automático Novamente O autorreconhecimento Ele nos proporciona Sair desse piloto automático Porque quando nós estamos No piloto automático Os nossos feitos Eles são Menos Atos reprodutores Então a gente Reproduz Mas sem Sem prazer Sem Não nos torna Não nos torna Autores De nossos feitos Então quando a gente sai Desse piloto automático Quando a gente faz algo Com prazer Quando a gente tem Uma satisfação E Para chegar Na realização A gente sai Desse piloto automático E a gente Acaba sendo Autores Dos nossos feitos Das nossas realizações E pra encerrar Então Pra encerrarmos O Wagner vai passar Agora um videozinho Que fala sobre o trabalho Em equipe E pra encerrarmos E pra encerrarmos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já conversou com isso, sobre isso no ano passado, em duas... Ah, obrigada, Joselene. Nós já falamos sobre isso no passado, no ano passado, em duas formações, né? Uma que eu fiz junto com o meu parceiro, André, que agora não está mais na diretoria de ensino, onde a gente focou o ensino híbrido, que o ensino híbrido é o tema do momento, a metodologia mais utilizada, que ele encaixa muito bem com esse momento que a gente está vivendo. E um outro foi que o meu parceiro Henrique, junto com a Marceline, fizeram uma continuação. E metodologia ativa vai ser um tema daqui para sempre, né? Porque a metodologia ativa, por que se fala tanto em metodologia ativa? Inclusive, ela está dentro da doutrina, vamos dizer assim, não é doutrina a palavra certa, mas em um momento me fugiu a ideia, mas de tudo que embasa o currículo paulista e o novo ensino médio. E por que se fala tanto em metodologia ativa? Porque a metodologia ativa, ela é a metodologia mais coerente com o momento que a gente está vivendo, né? E a escola, ela sempre vai ser reflexo das demandas sociais, isso a gente já conversou no passado, né? A escola nunca vai ser, ela é estática, ela sempre vai sofrer mudanças, né? Devido à busca de um sujeito, porque o que a escola faz? Ela forma sujeitos, né? Para viver na sociedade. Então, a escola sempre vai ser um reflexo social e sempre ela vai ter que atender as demandas sociais, né? E o que é uma metodologia ativa? Metodologia ativa, ela é um conjunto de técnicas estratégicas, estratégias, aonde eu utilizo em sala de aula, é uma estratégia que eu tiro o aluno. Eu vou pedir para a Vanessa... Vanessa, você pode fazer a gentileza só de desligar o seu áudio, por favor? Vanessa Lopes? Vanessa Lopes? Vanessa Lopes? Você consegue desligar seu áudio, Vanessa? Quem abriu a sala também consegue... O administrador da sala consegue também desligar o áudio, por favor? Quem que abriu a sala, Fernanda? Eu, Gabi, eu já vou desligar o áudio, por favor? Tá bom, vou deixar, estou procurando. Obrigada. Então, metodologia ativa é um conjunto de técnicas e estratégias que eu uso em sala de aula, onde eu procuro tirar o aluno daquele modo que é cômodo para ele também, que é confortável. Vou dizer para vocês, não é fácil usar a metodologia ativa, porque os alunos já vêm com uma trajetória histórica aí, né? De passividade, e aí para ele é muito confortável, porque ali ele vai estar mexendo no seu celular, incomodando o colega do lado, né? Mas a metodologia ativa são estratégias que tiram o aluno dessa passividade, né? Desse aluno ao ouvinte, né? Similar ao que o Paulo Freire falava, que é da educação voluntária, né? Que é aquele aluno que é a tábua rasa, e hoje a gente sabe que é muito diferente disso, né? E nós trazemos também outros conhecimentos da neurociência que comprovam, né? Que é a atividade da pessoa, da busca, isso fortalece os caminhos sinápticos, que são que auxiliam a aprendizagem, que faz com que elas permaneçam com a pessoa. Que muitas vezes a gente faz as nossas avaliações, tem aquele aluno 10, mas às vezes aquele aluno tem uma capacidade muito grande de memorização, e às vezes no decorrer do tempo isso vai se perdendo, né? Então, a metodologia ativa, ela prioriza, ela incentiva o aluno a dar a sua opinião, ele incentiva o aluno a compartilhar, né? Os seus pensamentos, as suas percepções, as suas concepções de mundo, que é muito importante no ensino colaborativo, porque o cérebro, ele é social, e ele aprende muito mais quando ele está compartilhando com os outros. ele busca, né, desenvolver no aluno a criatividade, a busca de soluções, a busca e o aprofundamento do seu conhecimento, né? Você vê aí o trabalho da professora Michelle, que trabalho fantástico, gente, que crianças, né, talentosas, você vê esse menino aí do esferográfico, não? Então, você vê a capacidade, e são essas habilidades, né, de buscar novas soluções, de criar, de ser protagonista do seu próprio conhecimento, porque cada um de nós buscamos aquilo que tem sentido para nós, foi o que a Sibeli colocou, né, que o psiquiatra colocou muito bem, o nosso cérebro, ele só mobiliza com aquilo que a gente vê como sentido, né? E o que as evidências dizem hoje, né? As evidências dizem hoje que a escola, ela está perdendo um espaço muito grande, dão aí os números do fracasso escolar, né, do abandono escolar, na pandemia é uma coisa à parte, mas antes dela isso já estava acontecendo, por quê? Porque não está alinhado esse sujeito digital com a escola que a gente está tendo, então, precisa necessariamente a gente buscar novas soluções. Aí, mas o que que tem? Nós, como professores coordenadores do núcleo pedagógico, qual é o nosso papel? É de tentar trazer para vocês esses novos estudos, essas novas metodologias, né, para poder colaborar aí com o trabalho cotidiano de vocês, né? Então, ela é muito valorizada por causa disso, ela traz essa coerência, ela consegue formar um sujeito mais mobilizador, decisor, que busca os seus próprios conhecimentos, tá? E como na metodologia ativa, as pessoas precisam participar ativamente, qual é a nossa proposta hoje? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma formação, a gente se reúne, né, esse grupo aqui fantástico, né, que são meus parceiros, que a gente sempre aprende muito uns com os outros aí, e a gente se reúne, e a nossa preocupação é, como que um professor, ele vai conseguir aplicar uma metodologia, sem ele, né, vivenciar como é que seria isso em sala de aula. E é um desafio para a gente também, porque era muito mais fácil a gente montar aqui um PPT e ficar falando com vocês e mostrando. Mas o que a gente quer também? A gente também quer entrar nessa linha, né, que a gente está pedindo para vocês, de enfrentar esses medos, né, esse do desconhecido, e tentar trazer e mudar um pouco essa dinâmica também, para alinhar mais a nossa formação com as metodologias ativas. Então, a nossa proposta hoje é da gente fazer uma vivenciação de uma metodologia ativa, já que a gente precisa trabalhar o guia híbrido, a gente vai aproveitar o guia híbrido e tentar encaixar ele numa metodologia ativa. E como a metodologia ativa necessita do quê? Da participação, né, dos que estão aí, né? Então, combinado é o quê? Por favor, participem aí das atividades que foram programadas, né? A metodologia que a gente vai usar é da sala de aula invertida. Então, a gente enviou para vocês dois materiais, um PPT elaborado aqui pelos curriculistas, o núcleo pedagógico, onde traz uma parte inicial, falando isso que eu falei para vocês, a metodologia ativa, né? E a outra, que é um material elaborado pela Secretaria da Educação, que é o guia do ensino híbrido, que tem como intuito tentar organizar, né, esse momento que a gente está vivendo de aluno em casa, aluno aqui na escola, né? E ele é voltado para os diretores, para os professores coordenadores da escola e para os professores. O papel do núcleo pedagógico é trabalhar exatamente para o pedagógico. Então, a gente vai pegar o recorte do que é pedagógico, tá bom? Pode passar. Bom, existem muitas metodologias ativas. Toda metodologia que tira o aluno da passividade e põe ele na atividade é uma metodologia ativa. Só que tem algumas literaturas que traz, né, algumas com nome bonito. Então, a gente aí já trabalhou, que a gente está usando, que é o ensino híbrido, que a característica dele é o quê? Os professores aí, eles estão em ambientes diferentes, precisa da mediação de uma tecnologia. mas a gente tem aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estudo de caso, instrução por pares, que usa muito na área de exatas, design thinking, que é o que a gente usa, é uma metodologia que usa hoje nas empresas de tecnologia, porque ele trabalha muito com a questão de criatividade, e a gente tem, o que mais que a gente tem? O que eu deixei, que eu esqueci de falar aqui para você, gamificação, né, a cultura make e uma série delas, tá bom? E a sala de invertida, o que ela tem de característica, né? Diferente da sala tradicional, o professor faz a explanação do conteúdo que ele está trabalhando, e os alunos vão consolidar suas aprendizagens em outro ambiente, no caso, a casa deles. Então, eles fazem essas atividades sozinhos, né, eles não têm oportunidade de fazer compartilhamento, de ouvir as ideias dos outros colegas, só se o professor, né, fazer uma devolutiva no dia seguinte. A sala de aula invertida, ela faz o contrário, a gente envia o documento, né, aí está na figura o professor com uma videoaula que ele gravou ou que ele indicou, mas não há necessidade de ser uma aula, pode ser um texto, pode ser o capítulo de um livro, pode ser uma página do material, e a consolidação da aprendizagem vai ser feita como? Através da discussão, das produções, do compartilhamento das produções de que cada um fez, e aí dispara discussões, tá? Então, é essa a metodologia que a gente vai usar hoje. Então, a parte, vocês já fizeram, que é o estudo, a leitura aí do guia do ensino híbrido, que também está sendo usado pelos professores coordenadores, tá bom? E agora a gente vai tentar fazer as discussões. O guia do ensino híbrido, ele traz para o professor quatro passos com o objetivo de ajudá-lo a fazer um planejamento de aula, um plano de aula. O primeiro passo é definir as habilidades e competências. O segundo passo é planejar como garantir essas aprendizagens para diversas realidades. O terceiro passo é organizar um cronograma, e é muito importante. Às vezes, eu vejo o professor ouvindo assim, ah, mais uma burocracia? Só que, gente, planejar é viver, né? E planejar com o professor já faz parte, né? Já no professor e planejamento não tem como separar. É junto, né? Porque se o professor não planeja, é a mesma coisa que ele ir para pegar um avião qualquer e descer lá em Moscou. Ele não vai descer na Praça Vermelha. Ele não sabe a língua, ele não sabe... É se perder, desestabiliza, gera conflitos na sala de aula, né? Porque até o professor, né? Se organizar, o aluno já está subindo lá nas carteiras. Então, o planejamento, né? Ele traz muitos benefícios. Uma que é a segurança do professor. Ele não se perde. O segundo é a gestão de sala de aula. Quando o aluno entende como que é a rotina do professor, ele já, ali, ele próprio se autorregula. então, ele não dá trabalho, né? E, nesse momento de pandemia, a comunicação é importante. Então, é importante ter esse material, esse plano de aula para ser socializado com os alunos e com os pais dos alunos. Por quê? Os alunos, às vezes, eles não fazem porque eles não querem. Às vezes, eles não fazem porque eles não entendem o que é para fazer. Então, quanto a comunicação for mais clara, vocês aí já têm uns 50% de conflitos aí que vocês não vão ter. E, por último, e como alinhar as aulas do Centro de Mídias nesse momento, né? Dentro dessas atividades que vocês já estão fazendo aí, tá? Então, vamos passar rapidinho. Então, como que seria a primeira atividade, né? É o que a gente vai começar a discutir. A gente sabe que não é segredo para nenhum professor. Toda vez que a gente vai planejar, a gente tem que partir de algum lugar, né? E, primeiro, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A gente tem que pensar sempre, né? Que toda vez que eu chego numa escola, eu preciso entender o contexto dessa escola. Eu tenho que entender o contexto da escola, eu tenho que entender os valores que os alunos da comunidade, o que, quais são, que quando a gente fala conhecimentos prévios, a gente acha que é da da matéria, mas não, a gente tem que entender, né? O que que eles, né? Tem ali de valores de vida para a gente poder associar as nossas atividades com aquilo que eles conhecem. Porque a neurociência diz que sempre precisa de um gancho para chegar no cérebro, e esse gancho é aquilo que é familiar, que é cotidiano, que é o que eles conhecem. Então, se eu entendo esse contexto, daí eu vou montar meu plano. O que que é o primeiro plano? O primeiro objetivo é o definir, né, as habilidades e competências. Então, a pergunta que eu faço para vocês, e vocês vão aí participar no Mente, para selecionar as habilidades e competências, o que que é importante levar em conta, na opinião de vocês? o que que vocês pensam, o que que vocês levam em conta, o que que vocês acham de importante, toda vez que vocês vão escolher uma habilidade e competência. Então, está aí no chat para vocês participarem, tá bom? Rapidinho, que a gente já está com o tempo contadinho. e aí Vamos lá. Aí, vocês já estão vendo aí, né? Vamos ver lá o que a gente coloca. Para selecionar as habilidades e competências, o que é importante levar em conta? O conhecimento prévio, as habilidades essenciais. Isso é muito importante, porque as habilidades essenciais, elas são o norte de todas as políticas pedagógicas da Secretaria da Educação. Então, o trabalho que eles estão fazendo de recuperação e aprendizagem, as avaliações e processos, é tudo voltado a essas habilidades essenciais. Mas, para eu saber qual habilidade essencial eu vou escolher, o que mais que a gente tem que ver? O conselho de classe, a realidade ali, as dificuldades, as avaliações externas. O que mais? Orientações do currículo, a realidade do aluno, né? Que seriam as suas dificuldades, a necessidade do aluno, as avaliações do professor. Isso mesmo, né? Como a gente trabalha na perspectiva de avaliação formativa, a todo momento a gente está monitorando as aprendizagens. É por isso que existe tanto o CAED, né? E o que, para a gente avaliar de uma forma formativa, né? A gente tem que partir de um ponto, criar um objetivo para chegar e ver se o aluno fez esse, percorreu esse trajeto, né? Então, a gente tem que buscar as evidências. Então, aonde estão essas evidências? No resultado do conselho de classe, no resultado das avaliações, no resultado da avaliação e processo, e assim por diante. Combinado? Muito bom. Vamos para a segunda parte. Pode compartilhar para mim? Bom, então, é isso mesmo, né? Muito bom aí, agradeço a participação, desculpe a velocidade, mas senão a gente não consegue finalizar, né? Isso mesmo, né? A gente viu aí as habilidades essenciais, e olha o que o guia do ensino híbrido, ele valida o que foi falado, olha lá. O trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes, está no desenvolvimento de suas habilidades essenciais, priorizadas a partir do documento curricular da rede, né? Então, você tem que conversar aí com o seu PC, né? Com o, aonde que estão essas habilidades essenciais, e dentro do resultado aí das suas escolas, de tudo isso que foi comentado, você poder fazer essa escolha, né? E tem que lembrar que os professores, durante o seu planejamento, ele tem que pensar como apoiarão os estudantes de acordo com as suas necessidades de aprendizagem, para a realização dessas atividades. Pode passar. Bom, então, a gente escolhendo habilidade e competência, que são ações que a gente vai desenvolvendo os alunos, o que vai acontecer? Então, eu tenho que, a habilidade que eu tenho que desenvolver. Eu vou precisar do apoio dos objetos de aprendizagem, né? Que no, para quem é mais antigo, a gente falava conteúdo. Hoje, na terminologia aí do currículo paulista e do novo ensino médio, o conteúdo a gente chama objeto de aprendizagem. Então, eu tenho essa habilidade, e eu sei que esses objetos de aprendizagem vão ajudar esse desenvolvimento dessa habilidade. E agora, eu vou pensar, bom, eu tenho habilidade, o objeto de aprendizagem, eu preciso pensar em quê? Nas atividades. E as atividades, aí fala assim, ah, mas tem o material do apoio que já traz, né? Todas as necessidades. Bom, como o próprio nome diz, o material de apoio, ele é um apoio. Ele norteia o professor. Só que, será que eu posso usar esse material de uma forma, sem levar em conta outros aspectos? Porque, aí, eu dentro da diretoria de ensino, eu posso dizer para vocês, eu conheço uma escola chamada José Dini em Socorro, que é lá na zona rural. Você anda, 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 né? 150 quilômetros, você vira ali, você fala, não é ali, não, você anda mais 150 quilômetros. Será que aqueles textos, aqueles, tem a ver com a realidade dele? Porque lá, na nuvem de palavras, vocês falam que precisa levar em conta a realidade deles. Será que a realidade de José Dini é a mesma que é do padre Mateus? O padre Mateus é uma escola de Atibaia. E eu estou falando isso porque, numa participação que eu tive de reunião, a professora de língua portuguesa, ela comentou lá que ela sempre tem que estar adaptando os textos, porque, se não tem link com o que eles conhecem, com o que eles vivem, com o que eles admiram ou gostam, eles não dão importância, porque tem muito a ver com o que tem sentido para mim, que é o que foi falado aí no acolhimento. E a neurociência diz isso, né? Para eu me mobilizar, eu tenho que ver sentido naquele que eu estou fazendo. E para os alunos, tem que ter sentido, né? Tem que ser dentro do que é real para eles. Mesma coisa, se eu pensar na escola Clélia, que é uma escola lá de Nazaré Paulista, que ela também, ela é bem distante da cidade, ela é quase divisa lá com Guarulhos, será que ali também tudo vai dar certo? Será que o texto serve para todo mundo, para o avançado, adequado, abaixo do básico, para o básico? Então, um material, se fosse assim, se ele desenvolvesse a aprendizagem de uma forma fácil, não haveria, qual é o papel do professor, então? Para o Estado era muito econômico, era só mandar toda semana, ó, faça da página 30 à página 40, entrega atividade online. Não é assim, isso na metodologia ativa, o professor, ele tem que ter muito, um repertório, um cabedal, né, de sites, de coisas, porque qual é o papel do professor na metodologia ativa? Ele seleciona o melhor material, ele indica, ele orienta onde buscar, né? Ele faz, porque é o aluno que vai buscar seus conhecimentos. O professor, ele não fala, ele pergunta, ele indica, ele dá as melhores propostas, né, de bons textos, então o professor precisa ter aí, e se for pensar em toda essa situação, ele precisa ter materiais prontos, né, que se ele for produzir tudo o que ele precisa, é muito cansativo, mas hoje na internet tem muita coisa boa, inclusive nossos professores, vejam aí o trabalho da Michele, que fantástico, né, quanta gente, quantos professores nesse momento pandêmico, quantos blogs, quantos sites de produções digitais aí, né, de conteúdo digital que a gente pode aproveitar, e a gente precisa conhecê-los, né? Então, o que a gente vai fazer agora nessa segunda atividade? A gente vai montar um mural colaborativo, onde cada um de vocês vai contribuir com o quê? Com um lugar, um site, um blog, um drive que vocês têm, aonde vocês acham muito bacana o material, que vocês utilizam em sala de aula, tá bom? Então, elas já colocaram o site aí de vocês, e aí vocês precisam só ir lá e participar, tá bom? Então, coloquem lá a contribuição de vocês. Quando vocês vão selecionar atividades, onde vocês buscam? Aonde vocês, que sites que vocês mais admiram, que vocês mais gostam, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aqui o que nós temos. Nossa Senhora! Então, tá aqui, ó, né? Vamos ver. Ah, aqui, esse aqui fui eu que coloquei, ó. Não podemos esquecer desse profissional fantástico que criaram, que é o Proatec, né? Que são pessoas aí que curtem tecnologia, e que estão aí para colaborar com os professores e o aluno nessa questão tecnológica, né? Então, eles estão lá. O que mais que a gente tem? O Instituto de Arte na Escola, o BBC Learning English, olha aqui o site da professora, Emoções na Pandemia. O que mais que a gente tem aqui, ó? Se eu quiser trabalhar com a agência USP, com notícia, tem o site. Tem aqui um site que a Josia, a minha parceira aí, contribuiu ao nominho dela lá, que você faz mapa mental. Ó, outra coisa legal que a Josia colocou aqui, de histórias em quadrinho. Ai, que legal. A Josia colocou também aqui um site, né? Que é fato ou fake, um joguinho. Outro joguinho aqui de tipos de sujeito. Argumentação através da gamificação. Tudo isso aqui serve de recurso para vocês estarem preparando as atividades. Tem aí o Google Classroom, que é a diretoria de ensino, né? Os parceiros do Antigos, eles colocaram lá vários materiais. O que a gente tem aqui? English Club, Learning or Teach English Today. Professora gamifica aulas de gramática. Olha que bacana esse aqui, ó. Tabela periódica de aplicativos e plataformas dos professores. Tá em azul? São plataformas digitais, né? É para criação de conteúdo. O verde, para avaliação de aprendizagem. Esse amarelinho, assim, organização de ideias e quadro negro. Gestão de conteúdo. Aqui é tipo o Classroom, né? Onde você vai pôr lá os conteúdos. Onde vocês podem buscar videoaulas, né? Que tem muita videoaula pronta. Então, isso já delega, né? Aquele trabalho de vocês estarem gravando. Aqui também, ó. YouTube Edu, que são as videoaulas do YouTube. Aqui eu coloquei a minha participação, ó. Educação especial. Os aluninhos, eles gostam muito de jogo, né? Os alunos da educação especial. Então, tem o de artes. Eu coloquei aqui também de educação física, esportes. Coloquei aqui um documento de educação especial para se flexibilizar. Aí, ó. Estão compartilhando aqui, ó. Museus virtuais. Disco funk, é dance now. O Pinterest. Muito bom. Aqui também, ó. Da revista Nova Escola, que tem cursos e plano de aula. O que a Josi colocou? Mais uma aqui. Deixa eu levantar aqui para ver. Elemento de gamificação. Então, ó. Que bacana, né? Tudo isso aqui são recursos que, na hora da gente aulete digital, dicionário da língua portuguesa, que, quando a gente for selecionar as atividades, a gente tem que ter aí um repertório bem grande, né? Para a gente poder buscar essas atividades de forma a trazer, tornar a aula mais atrativa. Que, na metodologia ativa, um dos papéis do professor é o engajamento, né? Engajar o aluno, porque é usar estratégias de motivação, porque a neurociência provou cientificamente que a motivação é um dos recursos cognitivos importantíssimos para a aprendizagem, tá? Quem não tem motivação tem dificuldade de aprendizagem. E tornar isso muito mais, a aula muito mais dinâmica, muito mais divertida. Muito bom, agradeço aí a participação. Ô, Gabi, a professora Zoraida, no chat, colocou também uns links aqui de HQs e também livros em PDFs. Ela deu essa contribuição. Então, precisa pôr lá no pad, Leti. Daí, será que é um parceiro aí, a Josi, ou alguém... Pode deixar que eu coloco. ...copina lá para a gente, né? Coloco sim. Muito obrigada, Zoraida. Beijo para você. E vamos continuar, Wagner? Então, aí a gente já fez o quê? A gente já escolheu habilidades, objetos de aprendizagem, a gente já pensou aonde eu vou buscar essas atividades, né? E aí, a nossa terceira atividade é a mais desafiadora que o professor hoje está vivendo. e, na verdade, ele já estava vivendo anteriormente, porque como trabalhar numa sala de aula onde eu tenho vários tipos de aluno? O que está avançado, adequado, no básico e no abaixo do básico, né? Então, não é uma novidade para a gente que a gente precisa estar atendendo, personalizando cada vez mais as atividades, porque cada um está no seu percurso e a gente precisa atender a todos, porque todos têm o direito de aprender, né? E isso aí eu coloco também os alunos da educação especial, que também precisam ter o olhar do professor. Então, trabalhar, assim, com multitarefas é uma habilidade que o professor vai ter que desenvolver, né? Nesse mundo tecnológico que é muito, assim, complexo, né? E a gente vai criando essas situações. E qual que é a intenção dessa atividade agora? É que juntos a gente consiga, né? Num trabalho colaborativo, buscar soluções para essas situações que eu vou colocar para vocês. Porque quando a gente for escolher habilidades, objetos, as atividades, a gente vai ter quatro tipos de situações. E todos eles a gente vai ter que fazer, vai ter que tentar fazer as progressões das aprendizagens. Então, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter alunos que têm dispositivo e sozinho conseguem desenvolver as atividades. A gente vai ter aluno que tem dispositivo, mas não consegue desenvolver as atividades. A gente vai ter aluno que não tem dispositivo digital, que a gente chama de celular, tablet, computador, mas que ele consegue desenvolver sozinho as atividades remotas. E a gente vai ter o aluno que não tem esses recursos digitais e tem dificuldades para desenvolver as atividades impressas. Então, qual é o objetivo dessa colaboração? Vamos pensar juntos. Que soluções nós podemos dar? O que alguém aí de vocês tem de dica para a gente poder compartilhar com o outro que está em busca dessa solução também, para que a gente possa aqui estar ajudando uns aos outros. Porque na metodologia ativa, a gente trabalha colaborativamente. E, às vezes, o que eu não consigo achar de solução, o outro consegue enxergar coisas que eu não consigo fazer. E nas discussões, a gente constrói um conhecimento coletivo muito importante nas escolas, tá bom? Então, elas já compartilharam aí com vocês os links. Vamos ver lá o que a gente tem. Alguns já estão prontos, porque eu deixei também do pessoal de artes, de humanas, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto eu vou falando, vocês vão aí contribuindo no que vocês acharem interessante e de dicas que vocês acham relevante para os colegas, tá bom? Aí, já estou vendo aí um pessoal já participando. Deixa eu ver aqui. Abriu para vocês, né? Então, vamos lá. Bom, então, para cada situação. Eu coloquei aí na primeira linha ações, né? que são, de certa forma, um padrão para todo mundo, né? E eu queria colocar aí, você vê que o aluno que tem o recurso digital e aprende de forma remota, é importante que a gente faça uma das características que é da metodologia ativa, que é autonomia e protagonismo. Então, a gente, durante a sala de aula, a gente precisa aprender a delegar, porque senão a gente não consegue dar conta de todo mundo. Então, tem alunos lá que o perfil dele é de autodidata, né? Ele sozinho, ele consegue se desenvolver. O que que ele precisa do professor? Dos caminhos que ele tem que percorrer para ele se desenvolver sozinho. Então, o que que o professor precisa fazer para ele? Um roteiro, um check-list bem feito, e você pode, assim, ter menos trabalho com ele, porque você sabe que ele sozinho, ele vai se desenvolver. E isso é muito necessário, porque a atenção do professor tem que se voltar para os que estão mais com mais dificuldades, né? E esses alunos podem ficar tranquilos, eles são alunos digitais que provavelmente eles já têm um prazer intrínseco neles em busca de conhecimento. Então, eles andam sozinhos, tá bom? Outra situação, o que que eu tenho lá? São alunos que têm tecnologia, mas têm dificuldades de aprender sozinho. Então, qual que é a estratégia que eu posso usar? Sempre juntar ele em grupos colaborativos, né? Tudo que vai fazer na sequência que você for colocar, você incentiva a eles fazerem em grupo. Então, você faz um grupinho ali de três alunos, e quando você vai passar uma atividade, você dá orientação para eles, olha, tudo que for fazer, vocês fazem em grupo, e um vai colaborando com o outro. E vocês vão ver que dá resultado, que é uma das características do Peer's Instructions, lá que, como se chama? Instrução por Pares, que é onde consegue a explicação do colega, às vezes, ele faz mais efeito do que do professor, que às vezes a gente estuda tanto, conhece tanto, que a gente não consegue ter a percepção real do que o aluno que está aprendendo. então, quando o colega explica, ele explica de uma forma mais fácil de entendimento. Então, quando você coloca o aluno com dificuldade em grupo, você colabora nesse sentido, daí ele avança nas suas aprendizagens. Para o aluno que não tem o recurso digital que a gente chama de tablet, celular e computador, a gente tem que mandar um material impresso com o roteiro bem de inferência do professor para direcionar ele aonde que ele vai trabalhar. Porque mandar um texto, porque ler um texto é diferente de estudar um texto. Então, quando você manda um texto, você tem que criar pequenas pistas, pequenas coisas de indicação do que ele tem que perceber ali no texto. isso potencializa a aprendizagem. É a mesma coisa um filme, é a mesma coisa um documentário. Quando eu vou lançar isso para eles fazerem em casa, eu preciso mandar um roteiro, indicações, orientações para eles já fazerem uma observação assertiva. Senão, eles vão assistir lá e não sabem nem do que está se tratando. Tá bom? E outra coisa que eu coloquei aqui, pendrive, que às vezes a gente tem que verificar uma situação e hoje a gente tem Proatec e a gente pode usar esse profissional super bacana que tem lá. É assim, por exemplo, o aluno talvez ele não tenha equipamentos de computador, internet, mas ele tem televisão. As televisões modernas, elas atrás, elas têm a entrada de UBS. então, por que a gente não, já que tem aulas gravadas, já que você grava a aula, gravar no pendrive e ele vai ter a oportunidade de assistir a aula do professor offline. Então, a gente tem que verificar essa situação. O outro, coloquei também, mesma coisa num DVD. Tem muitos alunos que não têm condições econômicas, eles têm uma plataforma, Netflix, essas coisas, mas eles também são consumidores, consumidores lá do filme da Marvel. Então, às vezes, eles compram um CD pirata, aquelas coisas, porque eles devem ter ali um aparelho de CD, de aparelho de DVD. E por que não também gravar essas aulas ou indicar uma aula que o Proatec pode ajudar vocês a gravarem e ele assiste no DVD de forma offline, porque isso potencializa a aprendizagem dele, mesmo que ele consiga desenvolver através do material impresso. E aí, a gente tem o material didático, material devolutivo às escritas, é importante que para eles sempre tem que estar as devolutivas, um roteiro de atividades, pistas, apoio da unidade escolar no fornecimento das atividades impressas, isso mesmo. tá? O que mais que a gente tem aqui? Vídeo, né? Se for trabalhar vídeo para o aluno que desenvolve sozinho, é só mandar o link lá para ele. Para quem tem dificuldade, tem o recurso tecnológico, mas tem dificuldade, eu faço isso também, eu mando o link, mas sempre com a orientaçãozinha lá, porque ele tem dificuldade de se desenvolver sozinho. outra situação lá, para o aluno que faz sozinho em casa sem recurso, então, material de apoio, livro didático, bons textos com roteiro de inferências do professor, que é aquilo que eu falei, ler é diferente de estudar, então, ele precisa ali que o professor dê as indicações do que ele tem que buscar, refletir através do texto. Para os alunos lá, a mesma coisa, vamos ver mais, como trabalhar textos, olha lá, é interessante, como eu falei, que sempre esse aluno que é autodidato, ele se desenvolve sozinho, então, você tem que dar recurso para ele, para que ele busque o conteúdo, então, você indica os sites, links, essas coisas, e ele busca sozinho. O segundo caso, opa, peraí, o segundo caso, mesmo a coisa, mas ele vai trabalhar em grupo. No caso do aluno que não tem o recurso, desenvolve certinho, então, bons textos com perguntas exploratórias, que a gente sempre tem que pensar, ler é diferente de estudar. Para a criança que tem, que está em casa sem recurso e tem dificuldade, qual que é a minha estratégia? No texto, sintetizado, grifado, com perguntas objetivas, né, diferente, às vezes eu faço questões reflexivas, porque aluno que está abaixo do básico, provavelmente ele tem defasagem de leitura, escrito e compreensão, então, quanto mais eu facilito, grifando os pontos principais, né, fazendo questões objetivas, o que que eu estou fazendo ali? Eu estou usando processos cognitivos simples para os complexos, então, eu sempre procuro começar do simples, ele vai melhorando, aí eu vou aumentando o grau de dificuldades e vai chegar o momento que eu não vou precisar mais fazer isso, mas é uma estratégia pedagógica. O que mais? Aí tem a pesquisa, né, disponer para os alunos que não têm recurso digital, disponibilizar revista, texto, livro de data, que na escola tem um monte lá que a gente nem sabe o que fazer para guardar, se eu for trabalhar debate, né, o aluno que faz sozinho, o que que ele pode, a gente pede para ele buscar argumentos a favor e contra? Para o aluno que tem recurso tecnológico e dificuldade, faz atividade em grupo, para o aluno que não tem recurso digital em casa e aprende sozinho, o que que eu mando? um texto a favor, um texto contra, e peço para ele fazer ali um artigo argumentativo, artigo de opinião, daí é quem é da área sabe melhor como que é o nome aí dos... E quando o aluno tem dificuldade, lembra que eu falei? Processos cognitivos simples por mais complexo. Então, o que que é o simples? Eu vou trabalhar um texto por vez, grifado, sintetizado. Então, no primeiro a semana eu trabalho um texto, na segunda semana eu trabalho o texto, o primeiro texto a favor, depois o contra, e daí no terceiro eu monto um roteirinho para ele desenvolver aí a argumentação dele. E assim vai, né? produção textual, olha aqui, tá? A comanda escrita, o que mais que tem aqui? Mapa conceitual, olha aí, que legal, mapa conceitual, para quem não tem recurso, trabalhar com recorte, colagem, desenho e pintura para enriquecer a produção, olha que ideia bacana. Exercício de consolidação, lista de exercício do simples, aumentando o grau da dificuldade com auto-recorreção. O fechamento, né? Como que eu posso fazer fechamento de atividade, né? Com portfólio digital, ou com texto, o que eu sabia sobre o tema, o que que eu aprendi, né? Que são essas perguntas, são bem típicas das metodologias ativas, que é a reflexão da aprendizagem deles, né? Que é muito importante. Portfólio físico, dos dois casos, a ideia aqui do professor é produzir uma sequência de quadrinhos sobre o assunto trabalhado, esquematizar o assunto desenvolvido. Então, tem uma série de dicas aí, bem bacanas, né? Olha, de soluções, né? Que de uma forma compartilhada a gente consegue fazer. Então, vamos passar rapidinho? Bom, e aí no guia ele dá as possibilidades de operacionalizar tudo isso. Eu achei interessante, né? Ele dá três formas que podem ser feitas na escola. Uma é a divisão de carga horária do professor. Ele pode separar lá do seu horário diário, da área semanal. Umas aulas ele trabalha remoto, outras aulas ele trabalha virtual. Mas o que eu mais achei interessante foi o 3.2, que seria muito legal se a gente conseguisse, nas escolas, a gente fazer um trabalho colaborativo entre um e um, e um ajuda o outro, quebrando essa questão de sala de aula, de série, por exemplo, porque ele está falando assim, dividir, divisão do atendimento entre os professores, um grupo de professor é responsável pelo atendimento presidencial e outro pelo atendimento remoto. Então, ele dá essa possibilidade. E isso seria muito fantástico. Então, por exemplo, eu tenho lá um professor que adora dar aula de revolução francesa. Aí, quando tem revolução francesa, mesmo que seja ele, indica ele. O outro adora fazer aula dinâmica, essas coisas. Então, deixa ele lá fazer. Então, a gente podia criar um sistema onde não fique, quando a gente divide as coisas, um faz videoaula, outro faz atividade, lista de exercício, o outro faz o seu quê, e o trabalho fica mais leve, não fica todo mundo sobrecarregado. E um se apoia e o outro. Emocionalmente, isso aí é um ganho, né? Essas tensões, esses nervosos, essas ansiedades, é de não dar conta do que tem que fazer. Mas, se fosse dividido isso, ia ser tão fantástico, né? E que é uma das também, das perspectivas aí que a gente tem para o novo ensino médio, que é esse trabalho colaborativo. E a última é a transmissão de aulas ao vivo, né? Para o presencial e o remoto. Eu não tive uma experiência feliz, porque eu já tive reunião nesse estilo, e é muito ruim o som, a gente não escuta, não entende, né? O que o outro está falando, né? Mas, se algum professor está conseguindo trabalhar nesse sentido, eu não vejo por que não. Não é verdade? Então, vamos passar. E agora, eu vou passar a palavra para a minha colega, que é a Thais, que ela trouxe um conhecimento super legal aqui, que é o John Bord, né? Que eu gosto muito de aprender coisa nova, e ela está trazendo aí para a gente. E a última questão da de hoje é, como alinhar o centro de mídias com as atividades do dia a dia que a gente tem que desenvolver? Daqui a pouquinho, eu volto. Obrigada, Gabi. Antes, bom Thais. Oi. Licença, só um pouquinho, antes da sua fala, deixa eu só registrar, compartilhar, na verdade, uma colaboração da Janaína, que ela diz o seguinte, que hoje, pela manhã, na TVC da UE, ela ficou muito triste, até chorou, porque quando ela viu uma criança na escola presencial, tendo aula no celular dela, com o professor que está em casa, sendo que ela estava de janela, quantas situações diversas, diferentes, a gente está vivendo esse ano. E ela termina a fala dela dizendo, né, Gabi, que é uma excelente fala essa aí que você fez. É uma bênção essa fala. É. O que a gente precisa, às vezes, gente, é se unir, confiar uns nos outros, criar grupos de colaboração, e aí a gente consegue enfrentar esse mundo novo, mas para isso a gente precisa ter um pouco de coragem, sair da nossa zona de conforto, e a gente pode transformar isso daí, a gente pode criar um ambiente de grande realização e de felicidade para todo mundo. Só que a gente precisa dar um passo, né, enfrentar nossos medos, aí a gente conseguiria fazer nesse sentido. de que bom, Janaína. Obrigado, viu? Bom, então, bom dia. Eu sou a professora Thaís e eu estou com o TCLP de Ciências e hoje estou aqui fazendo uma participação, né, na TPC de linguagem. Então, aqui, para respondermos o passo quatro, né, como nós estamos falando de metodologia ativa, eu vou apresentar o John Board, né, que é uma ferramenta da Google. Ele é um quadro virtual, né, que você pode utilizar nas aulas online, no ensino híbrido. Está aparecendo a minha tela? Sim. Está sim, Thaís. Então, esse daqui é o quadro virtual, né, onde você tem algumas ferramentas aqui à sua esquerda, né, você tem aqui uma caneta, tem a borracha, aqui é uma setinha de seleção, tem essa nota adesiva, né, você pode colocar imagens também e tem formas, quadro de textos e tem aqui uma, um laser, tá? Bom, aí o que acontece? Nós vamos fazer essa atividade respondendo como alinhar as suas aulas e as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Como que você vai fazer? aqui nessa parte de cima tem um retângulo aqui, você pode clicar nele e clicar numa página em branco e você vai criar notas adesivas, escolhe a cor que você deseja, né, para colocar as suas respostas. Então, você vai escrever, você pode depois redimensionar, tá? Então, você vai colocar aqui as suas respostas e você vai redimensionar, você pode girar ele aqui, arrumar. Então, é interessante para você fazer uma aula online, né, uma aula interativa com os alunos e o legal desse quadro é que depois você pode clicar aqui nesses três pontinhos e você pode salvar o que os alunos contribuíram como uma imagem, ou você faz o download como PDF dessas respostas que os alunos colaboraram do trabalho que eles fizeram, tá? Então, vai ser colocado aí no chat o link, vocês vão clicar nesse link para poder responder a essa pergunta. se você estiver com o celular possivelmente vai pedir para você baixar o aplicativo, mas aí o que que você faz? Você pega, copia o link, vai lá no navegador do seu celular e lá no cantinho ele tem três pontinhos assim, né, igual esse daqui. Nesses três pontinhos, que seria esse aqui em cima no caso, né, nesses três pontinhos você clica em para computador que aí ele vai mudar a configuração aí do seu navegador e aí você cola o link, assim você não precisa baixar o aplicativo. Vamos responder então, gente? Como que a gente pensa em alinhar aí as suas aulas, né, e as suas atividades com o centro de mídias? Tá isso, põe na página dois para a gente... Na página dois? Isso. Coloca aqui, ó. Mas aí, quando você entra, você precisa, ele vai entrar na página principal, aí você precisa ir aqui em cima e mudar a página ou na setinha ou aqui onde tem essas pagininhas aqui. Cadê aquela que a gente respondeu? Não está aparecendo a minha, hein? Ah, tá. É que a gente fez, é que a gente criou um para cada... Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar como um plano de fundo. Só um minuto. É que a gente criou um para cada TPC, né? É que já é um... Está aparecendo o de Ciências Humanas, na verdade, tá isso. Ah, é porque eu passei os três links, então eu vou passar o link dessa daqui, só um momento. Ou eu coloco lá no Ciências Humanas? Coloca no Ciências Humanas por causa do tempo, já é 11h34. A gente precisa finalizar, tá bom? Não, sim. É que eu tinha passado três links, que a gente tinha feito um para cada dia, né? Aí eu abri o de linguagens, mas vamos lá. Ciências Humanas. Está abrindo aqui. Na página 2? Ah, o pessoal está tudo aqui. Ah, muito bem. Cada recurso é um caminho, incentivar os alunos a assistirem as aulas no centro de mídias. Aí, se você quiser, você pode mudar a página para escrever numa página que esteja em branco, se ali estiver muito cheio, tá? Indicando as aulas como atividades suplementares. Agora, quero uma louça digital na escola, só para poder usar isso. Usar o Classroom e o Jamboard juntos seria legal? Sim. E você sabe que aqui no Meet, ele tem, tem um... Lá no YouTube, o PCNP Davi, ele fez um tutorial, tinha fugido a palavra, de como utilizar, né? Esse Jamboard, porque ele tem diversos recursos. Olha lá, o pessoal desenhando. É muito legal, né? E aí, você... Aqui, se você olhar no seu Google Meet, ele tem aqui um triângulo, um círculo e um quadradinho, né? Quando você clica nele, você já consegue abrir essa lousa virtual diretamente aqui no Meet, tá? Então, é um recurso bem interessante, principalmente, porque você consegue depois transformar esse... Todo o trabalho com o aluno fez, né? Você consegue transformar num PDF ou numa imagem, tá? Se a gente fosse brincar de quem é a postagem, aposto que aquela é da saudade da galera do Marietto Carval Barbosa, a Sibeli. Acertou na mosca! Bom, então, é isso. E aí, respondendo essa pergunta, eu vou voltar rapidinho o que eu tinha colocado aqui no último slide, no último quadro dessa minha lousa, uma resposta de como que a gente pode alinhar, né? As nossas aulas com o centro de mídias. Eu só vou finalizar aqui rapidinho, tá? Gente, eu sei que o horário já deu, né? É rapidinho aqui, ó. Então, uma forma que a gente pode fazer para alinhar as aulas e as atividades do centro de mídias é... Deixa eu usar o meu laser aqui. Verificar sempre a programação, né? Aí, se apropriar da matriz de habilidades essenciais que tem lá 2020 com 2021, e comparar ali com o currículo em ação e o aprender sempre, né? Que muitas vezes o professor fala assim, nossa, mas o currículo em ação está em tal habilidade, mas lá no centro de mídias está diferente. Porque eles estão seguindo a matriz de habilidades essenciais. Então, compare esse material, você vê que às vezes está pulando alguma situação de aprendizagem. Então, é uma maneira de você alinhar as suas atividades com o centro de mídias, tá? Então, é essa a minha colaboração. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, muito bom. Amei também, viu? Pessoal, então, eu já sei que está em cima do horário. Só paciência um pouquinho, só para finalizar aqui, tá bom, meus queridos? Que eu já estou aqui no fim. Uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, que olha aí, né? Fala assim, mas a gente não tem internet, não sei o quê. Nós, como do Núcleo Pedagógico, o nosso papel é de trazer novas sugestões, novos recursos. Por quê? Porque é para ficar enfeitado. Mas esses recursos que a gente tem, a gente não precisa de ter os aplicativos. Por exemplo, o Mentimeter. Eu posso usar em sala de aula como brainstorm, tempestade de ideias. Então, cada aluno vai escrever na lousa como é na nuvem de palavras. No Padlet, como que ele pode ser usado sem o recurso do Padlet? O aluno faz uma pesquisa anterior, ele traz a referência da pesquisa e a gente monta lá o mural e ele vai lá falar durante a aula o que ele viu lá. do ambiente compartilhado. Mesma coisa, em sala de aula, eles vão registrar isso no trabalho, no trabalho lá em sala de aula, por escrito. Um texto compartilhado, eles escrevem ali no momento. O John Board, ele é de post-its, olha que legal, compra post-its e faz a mesma coisa que a Thais fez, só que a gente cola lá em todo lugar, os diretores adoram que a gente cola as coisas na parede e aproveitem, tá? Só para a gente finalizar, então, para entender o movimento metodológico aqui. O que foi feito? Então, a sala de aula invertida, ela tem três momentos. O antes, que foi esse material que a gente disponibilizou para vocês. o durante, foi, essas atividades, elas são disparadoras para a discussão. O que vai consolidar a aprendizagem é a discussão que vem depois. Então, qual foi o objetivo de hoje? A gente levantar subsídios para vocês fazerem o depois, que é o produto final. Então, que subsídios foi? A gente deu dica de como, o que deve levar em portabilidade, aonde buscar o material, o que tem que adaptar o material. A gente deu, discutiu soluções para esses problemas que nos angustiam, né? A gente tentou dar dica tudo isso para que fosse feito o produto final no pós, na pós-aula, que é, aí pode passar quem está aí no controle, né? Que é a elaboração desse documento que vem aí no guia, né? Então, se eu fosse professor e fosse analisar, o que que eu ia levar em conta de vocês, né? Eu ia falar o seguinte, olha, gente, tem aqui um exemplo. Será que tem sentido para vocês? Pode ser que não tenha, mas a avaliação que eu vou dar para vocês é que vocês montem um documento aonde eu consigo visualizar todas as suas atividades durante a semana de forma a compartilhar com os pais e os alunos. Então, a avaliação final seria esse, esse, esse material, né? Esse documento elaborado por cada um, porque cada um tem o seu contexto escolar, cada um tem atividades que têm sentido para vocês, eu só preciso entender como é que vocês operacionalizam isso na sala. e aí a minha nota ia ser verificar essas propostas e eu ia, e dentro desse, desse roteiro que vocês vão montar, eu ia conseguir perceber, né, se as discussões que nós tivemos durante a aula, se elas tiveram frutos ou não, tá bom? Eu quero que chamar atenção foi pelo seguinte, seria muito mais fácil para nós, a gente colocar tudo em PPT e ficar falando para vocês aqui uma hora e meia, mas aí é o que às vezes, muitas vezes a gente faz, então a gente tentou aqui dar uma simulação de vocês entenderem como seria o mecanismo da sala de aula invertida na escola, tá bom? Então termino aqui a minha participação, desculpe que eu falo muito, né, se eu não consigo fazer diferente, e amei aqui estar junto com vocês, amei as colocações, um beijo enorme para vocês e até uma próxima vez, tá bom? Beijo, queridos! Obrigada, Gabi, acho que foi ótima a sua participação, ótimas dicas, Thais, nossa, a gente aprende muito com vocês. Pessoal, acho que já passou do horário, uma ótima tarde, bom almoço a todos, muito obrigada pela participação, pelas colaborações, e até a próxima. Passa a palavra. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, uma ótima tarde, um ótimo almoço para vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau, boa tarde a todos, um bom dia ainda, né? E aí